O livro que o interesse público destaca hoje traz um estudo sobre a situação fundiária e ambiental nas reservas indígenas Guarani, que se espalham pelo litoral do Rio Grande do Sul ao Espírito Santo. Com 115 páginas, o livro Terras Guarani no Litoral é o mais completo levantamento já realizado nas aldeias indígenas, localizadas em seis estados do sul e sudeste do país. A obra traz fotos aéreas e imagens de satélite que possibilitam ao leitor visualizar as ameaças sofridas pela população Guarani. A antropóloga Maria Inês Ladeira, do Centro de Trabalho Indigenista, é uma das organizadoras do levantamento e explica o projeto. Foram feitos levantamentos que a gente está chamando de caracterização ambiental nas comunidades Guarani, contando com a colaboração dos próprios Guarani, trabalhando com o suporte técnico de imagens de satélite e fotos aéreas, onde eles puderam ver como é que se dá toda essa expansão da nossa sociedade, nos seus vários, múltiplos aspectos dessa ocupação, propriedades privadas, monoculturas, projetos de desenvolvimento. A pressão provocada pelo crescimento urbano e a destruição das florestas, fonte histórica de sobrevivência dos Guarani, são os principais problemas apontados no estudo. Durante o processo de regularização de cada uma dessas áreas Guarani, a maioria delas acabou se sobrepondo litígios. Tem várias ações judiciais em quase todas as áreas que entraram em processo de regularização por parte de terceiros, de ocupantes ou do próprio Estado. O projeto levou três anos e percorreu cerca de 70 aldeias, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, abrangendo uma população em torno de 10 mil indígenas. É um momento, eu acredito, que a gente possa, em cima desse material, em cima desse trabalho, junto com eles, definir estratégias, normas diferentes e mais eficientes para se garantir terra para os Guarani, e acreditando que demarcando as terras Guarani também isso vai auxiliar no processo todo de conservação da Mata Atlântica também. A Mata Atlântica também é um momento,